O que é o operador aí? Sota! Galera, bom dia galera Mais um vídeo para o nosso canal Explorando o nosso Nordeste Vou mandar um abraço para meu amigo Paulo Lá de São Luís de Uquitund Tá 142 E a carregadeira Bel carregando o reboque aqui Botando pressão Nosso amigo Tota Não me engano, viu galera Tá fazendo carregamento do reboque aqui Tá ungindo o seu totone A gente tá aqui na fazenda perpétua Explorando o nosso Nordeste Você que é apaixonado por dois lá na Paraíba Um forte abraço Olha aí a carregadeira Bel carregando o reboque É um vídeo diferenciado Mais um vídeo para o nosso canal Explorando o nosso Nordeste Meu amigo Sidinho Gravações Agostinho Gravações Forte abraço Dia a dia canaveiro Má canaveiro Jando canaveiro Guarás canaveiro Meu Deus abençoe a todos e vamos botar pressão no YouTube Vamos meter conteúdo Vamos meter conteúdo no YouTube, galera Galera, você que não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí Vamos bater os 100 mil inscritos para receber aquela plaquinha moral do YouTube Se você gosta dos nossos vídeos, galera Não é nada demais Se inscreve lá Deixa uma mensagenzinha Galera, eu tô vendo que os vídeos Ele tá muito pouco visualizado Sabe o que é que Vai qual é o problema, galera Você tá assistindo o vídeo E não tá Metendo o dedo no like Tem que meter o dedo no like, galera Você meter o dedo no like O like O próprio YouTube divulga para mais 5 pessoas Cada like É por isso que não tá sendo divulgado o vídeo Porque tá muito pouco like, viu, galera Deixa o dedo no like aí A gente manda compartilhar os vídeos E o like é importante Pra que o vídeo seja divulgado Pelo próprio YouTube Explorando o nosso Nordeste Daqui a pouco o Tratãozão vai buscar o rebote Já carregado Já carrega a vira-mel A 142 Se não me engano Se não me engano é o nosso amigo Coca Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. A regadeira dela também bate boião, viu, velho? É a 142 da direção do Antônio, com a previsão do final da sábado, galera. Março, abril, né? Essa é a previsão. Já vai deixando saudável. É a colheita de seis, sete meses. Bacana. Não é deva, sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela vai fazer aí o trelamento. Já tá apoiado. Deixa eu mandar um abraço aí pra meu amigo Silvânio, lá de São Luís do Quitunde. Meu amigo Silvânio, olha aí. Olha a pressão aí da Bel carregando o reboque aí, ó. Aqui na fazenda... Perfétua. Olha o barco. E o canal estourando na final 10, tá aí todo canto. Olha o moião aí da carregadeira, tá carregando o reboque aí, meu amigo Silvânio. Muito obrigado pelo papo aí no nosso trabalho. Aproveita aí e compartilha nossos vídeos. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve. E o meu trabalho é esse, mano. É bonito, é bonito. É duro, mas é prazeroso. E a Bel só trabalha na pressão, viu? Aí é o operador coca. E a Bel só trabalha na pressão, viu? Galera, tem paixão pra tudo, né, galera? Uns tem vontade de ser operador de ideia, outros tem vontade de ser operador de carregadeira. Outros tem paixão pra ser caminhoneiro. E cada um na sua área, né? É, cada um na sua área. E assim a vida vai fluindo. E assim o mundo vai girando. Porque cada um na sua área, né, galera? Cada um faz sua parte. E Deus faz por todos. E assim o mundo gira. É aqui no pedaço da vagem, aqui na fazenda. Toda vez que esse nome tá um branco aqui na pepeta, ó. O que é trabalhado é esse. É nossos parceiros trabalhando, Deus abençoando. Meu amigo Silvão de São Luís do Quintundo. Ele disse, rapaz, você não poste o vídeo, é posteando e eu já tô assistindo. Esse é o primeiro que eu assisto é eu, viu? Tamo com o carro. Eu só tenho a agradecer pelo apoio, pelo trabalho. Pra vocês assistirem a esses vídeos maravilhosos aí, se inscreve no nosso canal. O nome é Explorando o Nosso Cordeste, galera. É fácil. Você coloca o nome Explorando, você já acha. Não precisa nem colocar o resto do nome, viu? Aí você já se inscreve lá, deixa o seu like. É importante. Galera, o curso de vídeo tá muito pouco visualizado. Porque você tá assistindo e não tá descendo o dedo no like. Aí o YouTube não tá conseguindo... É... Divulgar os vídeos por conta de que o like tá muito baixo. O nível de like tá muito baixo. Aí também o vídeo chega a poucas visualizações. Porque o nível de like tá baixo demais, galera. Você tem que descer o dedo no like. Porque cada like o YouTube divulga pra mais cinco pessoas. Aí se você não dá o like, o vídeo fica pouco visualizado. Ou seja, vamos lá. Eu tenho um vídeo lá com... Duas mil visualizações. Mas só tem cento e poucos likes. Se ele atingisse pelo menos um desses dois mil. Pelo menos quinhentos likes. O vídeo seria bem divulgado. E quinhentos vezes... Cinco. Ou seja, ia pra... Dois mil e quinhentos likes, hein? Aí... O YouTube divulgaria... Pra mais... Porque cada like... São... Cinco pessoas. Dois mil e quinhentos... Dois mil e quinhentos... Dois mil e quinhentos. R$ 7,50 da Massifex Aí é madeira Galera, a muagem esse ano foi topada Tá sendo topada, viu? A Vizinha Santançã Tá dando show esse ano, viu galera? Tá dando show de muagem É, acho que a Vizinha trabalhando com força Aí deu só pra cana E a muagem tá topada Voltou a gerência antiga, meu amigo Aí a coisa vai Aí vai Galera, eu tô em busca de patrocinador, viu? Pra gente andar em todo canto do Nordeste, viu galera? Bahia, Pernambuco Essa é jipe, tanto canto Tem alguém aí pra patrocinar pra gente levar o nome dele Viajar por aí Se for possível, planta até o carro A gente viajar e levando o nome da Do seu comércio A gente encheu o tanque do carro E andar por canto e canto Do Nordeste, viu galera? Essa é minha vontade O canal já tem quase 16 mil inscritos Fora O TikTok e o Kawai, viu? A gente vai atingir os 100 mil Pra ganhar aquela plaquinha Fora o TikTok e o Kawai A gente já tem quase 16 Só no YouTube, viu? TikTok tem mais 20 23, se eu não me engano Aliás, no Kawai E no TikTok eu comecei agora Pô, galera Aí só tem Vai fazer 4 mil ainda, viu? Mas tudo isso vai levar o seu nome Sua marca É Trabalhando aqui, viu, mano? Fazendo as filmagens Divulgando sua marca E você patrocinando Pra gente viajar Pra tanto canto Do Nordeste, viu? Pra Paraíba Pra tanto canto Sem imaginar Essa é minha vontade, viu? É minha vontade mesmo Meu hobby É de levar a buscar os vídeos De tanto canto pra vocês Hoje vai Por dentro E até mesmo Jean utilise E aí São Lamento Em Pedra Tama Entra E pân Se teve Explorando o nosso malé Galera, essa carregadeirinha dela aí, meu amigo, ela é mãe, é pioneira Essa daí nunca vai sair de ré, nunca vai sair de linha Essa não Esse modelo aí, meu amigo, não tem como sair de linha Aparece o modelo que for, mas é essa aí a pioneira Aí tem assim Aí tem assim, aí é moral Aí é moral Fui, aí tem a senha E aí 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 Meu amigo Júlio Miguel É O Júlio Miguel Se eu não me engano é lá do Futuruso, né galera Nosso parceiro Júlio Miguel Também tá assistindo nossos vídeos diretos, viu galera É um forte apoiador do nosso trabalho Meu amigo Júlio Miguel É um forte apoiador do nosso trabalho Vai bater maior no rebocão, filho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA Pois é meu amigo Júlio Miguel, se não me engano é de lado frutuoso Olha aí a carregadeira 142, a carregadeira Abel botando pressão aqui, carregando rebota Olha o moião, olha o moião que ela tá botando Explorando o nosso Nordeste, mais um vídeo para o nosso canal A CIDADE NOVA É a frente 2 de nosso amigo Zé Binho Já está pronto para o abraço Olha o moião aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Tem que ter a senha Tem que ter a senha Tem que ter experiência, se não vai Se não deite o rebocão Explorando o nosso Nordeste Explorando o nosso Nordeste, a trabalhada é essa A CIDADE NOVA